Os bichos que chegam ao zoológico de Goiânia recebem um cuidado muito, muito especial. São animais que sofreram maus tratos ou estavam presos ilegalmente. O carinho e a atenção são fundamentais para a sobrevivência desses animais. Hoje o zoológico reúne quase 500 animais de mais de 120 espécies. Vamos ver com a Cristal. Muitos animais silvestres são resgatados diariamente por diversos motivos. Alguns eram mantidos em cativeiros ilegalmente, sofriam maus tratos, viviam em péssimas condições. Outros foram vítimas de algum tipo de acidente, por exemplo. Sem condições de voltarem para a natureza, esses animais precisam de um lugar adequado para viverem. É aí que entra o papel do zoológico. Você já deve ter ouvido alguém falar que não gosta de ir no zoológico porque aqui os animais são maltratados, vivem presos, tadinho deles. Mas a realidade é bem diferente. Há muito tempo os zoológicos pararam de ser locais especificamente para as exposições de animais. Aqui no zoológico de Goiânia, que foi criado em 1956, a realidade é bem diferente. O ambiente é próprio para a manutenção animal realizada pelo ser humano. E também ajuda na preservação de espécies ameaçadas de extinção. Essa arpia chegou aqui no zoológico em quais condições? Bom, ela em cocauzina. Ela foi alvejada com um tiro de 12. Inicialmente ela foi transferida para os setas. Ela passou por algumas cirurgias lá e eles entraram em contato com a gente para ver se a gente tinha interesse em recebê-la. Porque ela não tinha mais condição de ser reintroduzida na natureza. Ela teve alguns balotes que ficaram alojados na asa. Nós trouxemos ela para cá. Foram feitas mais uma ou duas cirurgias, se não me engano. E esse recinto foi todo adaptado para que ela pudesse fazer como se fosse uma fisioterapia. Outra espécie que foi resgatada e ainda nem foi exposta ao público é a lontra. No caso, as lontras, Alexa e Cleo. E quem vai falar para mim sobre elas é a Rita. Rita, eu já vi que você é a mãe dela. Já foi chamada de mãe dessas lontras. Me explica a história dessas mocinhas. Então, a Cleo e a Alexa chegaram para a gente há aproximadamente 45 dias. Elas estão aqui nesse recinto provisório, né? A gente fala que é um recinto temporário. Até que a gente consiga ambientar o recinto novo delas. Só explicando, você está segurando essa bichinha desse jeito aqui? O pessoal em casa está perguntando assim, mas como é que ela está segurando desse jeito? Por que você segura ela assim? Então, na natureza, a mãe, ela pega os filhotes por aqui. E você pode perceber que ela fica quietinha, né? É o jeito que a mãe... Ela está entendendo como se a mãe dela, que é você, está segurando ela do jeito normal que a mamãe lontra seguraria. Sim, seria dessa forma. Então, assim, aqui ela não está sentindo dor, não. É a forma como a mãe realmente pega ela na natureza. Como que elas estavam quando elas chegaram aqui? Bom, elas foram entregues aos setas do Ibama, né? O corpo de bombeiros e o batalho ambiental que entregou. Uma delas foi encontrada próxima a Trindade e a outra em Santa Bárbara de Goiás. Elas foram encontradas próximo a Lago, sozinhas. A Alexa, que é a menorzinha, ela chegou com aproximadamente dois meses. E a Cleo com três. Os animais que vivem no zoológico não podem voltar a conviver com outros da sua espécie. A Paola é a prova de que os cuidados oferecidos aqui garantem a sobrevivência de muitos animais. A Paola, né, ela sofreu maus tratos desde pequena, era um animal de circo. As patas da frente dela foram arrancadas, as unhas, eles arrancam essa falange, né, que é o último osso aqui onde a unha cresce. E fazem isso por quê? Porque elas são utilizadas em apresentações, né, em picadeiro para diminuir o risco de machucar a pessoa, né, o apresentador no caso. Aqui o tratamento que ela recebe é bem diferente. O carinho é fundamental. E aí a confiança é conquistada. O lobo-guará está ameaçado de extinção. No zoo de Goiânia, a Catarina provou que vive bem. E esse ano deu à luz a quatro filhotes. A jaguatiriga catoco só tem três patas. Na natureza, certamente seria presa fácil. Assim como animais de outras espécies, como onça-pintada, cobras e vários outros. O zoológico de Goiânia atualmente tem 479 animais de 120 espécies. E aqui eles recebem toda a assistência necessária para viverem com qualidade. O zoológico não tira animal da natureza para colocar em recintos. A maioria das vezes, a grande maioria, são animais que são vítimas de tráfico, que sofreram maus tratos, ou animais que não tem como ser reintroduzidos mesmo na natureza. Temos vários casos aqui, inclusive, recentemente, um caso midiático foi o caso da píton. Uma cobra albina, exótica, que foi capturada nas mediações de Goiânia. Era um pessoal fazendo festa com ela. Um animal que, com certeza, num habitat desse não ia sobreviver muito. Então, antes de pensar que zoológico é um lugar apenas para expor animais, vale lembrar que esse animal pode só estar vivo pelo cuidado que recebe da equipe que trabalha aqui. Olha que legal. Então, o zoológico, na verdade, assim, eu sei que tem algumas pessoas que criticam aquela coisa. Gente, uma coisa é você pegar o bicho no meio ambiente e colocar dentro de uma jaula. Agora, outra coisa, esses animais, são animais que eram utilizados em círculos, que hoje não pode mais ter animal. Eram utilizados em cativeiro, pessoas que tinham um animal em casa. Olha aí, um animal que perdeu uma pata. São animais que, se colocar na natureza, ele não vai mais sobreviver. E outra coisa, o zoológico hoje não é que ninguém fica lá vendo um espetáculo de animal, não. O zoológico hoje serve como informação. As crianças vão lá, aprendem, têm informação da origem, como é que são tratados, o que é que comem. Então, hoje, o zoológico serve como uma base de educação, principalmente para as crianças. Não mais como se fosse uma jaula, você ia aplaudindo como se fosse um circo. Não é nada disso, não. As pessoas têm que mudar a mentalidade. Ninguém vai lá no meio ambiente pegar uma onça e colocar numa grade, não. São animais que eram colocados em círculos, animais que eram colocados em cativeiro, que hoje, não adianta soltar na natureza, eles não vão mais sobreviver.